Saúde mental, busca ajuda sempre que precisar. É o lema da Semana Mundial da Juventude, que está a decorrer um pouco por todo o mundo. Aqui no município de Tarrafal, a iniciativa é da Câmara Municipal. Promover o desenvolvimento pessoal e os cuidados com a saúde mental dos jovens são objetivos desta quarta edição do evento. Vários eventos voltados para os jovens tarrafalenses interessados em empreendedorismo, saúde mental e cultura fazem parte da programação da Semana Municipal da Juventude que decorre até sexta-feira no mercado de artesanato e cultura do Tarrafal. O evento visa promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes através de palestras, workshops e maratonas desportivas, assegurou a vereadora Tereza Correia. Então, logo no nosso primeiro ano, no início da Semana de Juventude, com o objetivo de dar-nos contributo para o processo de desenvolvimento de CES e logo automaticamente também permitir desencadir o processo de desenvolvimento local de Tarrafal, mas também de Cabo Verde e Geral. Então, não toda a juventude como força para o processo de desenvolvimento social, então, no começo, no trabalho nesse projeto. E todo ano, não tem estado, não está fazendo, não tem aquela Semana de Juventude que não está fazendo um conjunto de ações, de formações e informações, partilha de conhecimento, trocas de experiência, mas também não termina com a caminhada de juventude, que normalmente a caminhada é para ajudar, um, na concha nos municípios, como é muito jovem, outro, tudo que a concha, todas as zonas de Tarrafal, não tem o nosso contributo também para ajudar, os participantes terão, ao longo desta semana, a oportunidade de ouvir depoimentos de empreendedores de sucesso e de aprender sobre persistência e realização no mundo dos negócios. Tem áreas de sapataria, áreas de pinturas, artesanato, então, tudo o que lhe está sempre com bagagem para não utilizar tanto a nível pessoal como a nível profissional. A nível pessoal, eu me refiro, mas na casa, no nosso dia a dia, enquanto que profissional, com tempo e experiência, não pode bem utilizar para o nosso trabalho, para não ganhar alguma renda ou algo do tipo. Para além de formação, que tem diversas formações, que não estão a sair de lhe com bagagens bem fortes para não viver no dia a dia, e alguns alemães também estão a trazer algumas experiências, sobretudo aqueles empreendedores que estão bem para lhe. Eles estão bem com algumas experiências, que são as jovens que estão a ir também com bagagens para lá, criar essas empresas ou qualquer coisa. A Semana Municipal da Juventude termina na próxima sexta-feira, 16 de agosto, com uma palestra proferida pelo artista Hélio Batalha, que vai abordar o tema empreendedorismo social.